Fala torcedor e torcedora do nosso querido São Paulo, este é mais um vídeo do Tricolor Notícias Hoje. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Queremos mais uma vez agradecer a todos em particular pela paciência e por terem assistido, mas por favor, se você ainda não estiver inscrito, então se inscreve, deixe seu like e compartilhe, isso é muito importante para nós, pois nos incentiva a trazer sempre melhores conteúdos no canal.